Mas que barulho que é? Oh, é, é, é... Quem são vocês? Oi, tudo bem? Eu sou o Catnap e esses daqui são os Smilers Quidders. Quidders, desculpa. É, eles são os meus irmãozinhos e a gente não tem casa. Eu queria saber se você pode ajudar a gente. Olha, como assim? Você quer dizer o quê? Tipo assim, morar por aqui, é isso? Ai, meu Deus do céu. A gente não tem casa. Você pode ajudar a gente. Ah, olha, olha, quer saber? E agora, e agora? É, caraca, são três irmãozinhos. Eu não sei, eu não... O olhinho dele é tão bonitinho. Tá legal, tá legal, tá legal. Ó, vocês... É, tem um gatinho, um elefante e um unicórnio. Tá, pode entrar, pode entrar aqui, olha só. Mas é só por enquanto, tudo bem? Não é pra sempre isso daqui. Tá, eu vou adotar vocês temporariamente, beleza? Ó, essa daqui é a sala da nossa casa aqui, entendeu? Ó, por enquanto, um dos seus irmãos pode dormir aqui no sofá, porque eu não tenho cama pra todo mundo aqui também, né, não? É, eu... Eu não tenho cama. Não, eu tenho cama. Eu quero uma cama. Ó, só pra mostrar. Esse daqui é o quarto da visita aqui, né? Olha só, esse aqui é o quarto da visita. Gostou, achou bonito? É, legal, né? Vou mostrar meu... Eu quero uma cama. Tá, é... 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 Nossa, é aquela cama. É aquela cama ali, é um de vocês, pode dormir lá. Não, não é confortável. Tá, esse aqui é o meu quarto, se você quiser dar uma olhadinha só, mas é só... Meu quarto, esse aqui. Essa cama é minha. É agora. Essa cama é minha. Quê? Não, 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 não. O quê? Não, não, não. Essa cama é minha. Não, não é... Não é sua. Não, agora essa cama é minha. Ei, calma aí, calma aí. Essa cama aqui... Não, não, não. Pera um segundo. Essa cama aqui é minha, não é sua. Agora é minha. Ué? Eu... Você vai ter que fazer tudo que eu mandar nessa casa? Você tá entendendo? Esse quarto aqui agora é todo meu. Mas como assim... Mas você não era o gatinho bonitinho que tava querendo entrar na minha casa aqui pra... Tá você? Papai, por favor. Eu quero essa cama aqui pra mim, esse quarto. Negativo, olha só. Isso aqui tá muito esquisito. E você deu um soco na barriga do seu irmão e ele tá ali caído agora? Que negócio que é esse? Olha só. Por favor, papai. Ele tá bem, papai. É mesmo? Levanta então. Eita. Levanta. Aí, ó. Tá bem? Tá bem? Quer saber de uma coisa? Qual que é o seu nome mesmo? Esqueci, eu nem perguntei. O que era mesmo? Ei, você não lembra do meu nome? Meu nome é Catnap. Tá. Catnap, é o seguinte aqui. Só espera só um segundinho. Só que eu vou fazer só uma coisinha, tá bom? É... É, tá bom. Eu vou ligar só pro canil, só. E aí... Por que você vai ligar pro canil? Nada. Nada. Por que você quer saber de uma coisa? Eu vou falar a verdade. Eu vou ligar pro canil porque você, o catnap... Você não vai ligar pro canil! Como assim? Por que eu não vou... Eu vou mandar você embora. Sim, você não vai, papai. Bicho maluco. Ai, ai. Onde é que eu... A minha casa... Boa noite, papai. O que aconteceu? Onde que eu... Que lugar que é esse? Você apagou, papai. Eu te apaguei, na verdade. O que você fez com a minha casa, o catnap? Esse lugar que é... Que isso? Tá tudo bagunçado. Essa casa agora, ela é minha. Que isso? Então eu faço o que eu quiser com ela. Que? Não, não. Essa casa é minha. E os seus irmãos? O que aconteceu com eles? Que eles estão dormindo também? Você fez eles dormir? Eles estão dormindo. Mas já podem acordar. Você fez um... Soltou uma fumaça da sua boca para os outros dormirem. Você é maluco? Ah, você gostou. Ah, não. Sai fora, sai fora. O que é isso? O que você fez? Não, sai fora, sai fora. Oh, não. O que? Que barulho que é isso? Que barulho? O que é isso, papai? É, é, é. Eu espero que seja um canil. Ah. O que você disse? Ah, ah. É isso mesmo. É esse daí. É esse daqui, ó. É esse aqui. Pode levar ele. Você quer fazer ele dormir? Leva ele. Leva ele. É o cara do canil. Isso aí. Leva. É esse daí. É esse gato. Boa noite, gato. Leva aí. Leva aí. O que é isso? Você está roubando o carro, meu Deus. O que é isso? Meu Deus do céu. Leva ele. Leva esse cara. Leva. É esse gato. É esse gato. Boa noite. É o seu fim, cara. Parou de soltar fumaça. Fumaça. Ah, ah, ah. Quer saber de uma coisa? Olha só. Meu, meu Deus do céu. Olha só. Tem um caninho aqui, ó. Ali pra esquerda também quem está te esperando, sabia? Ali, ó. Ali, ó. Ali naquele lugar ali, ó. Não tem nada não. Não tem nada não. Olha ali, olha aí. Olha aí. Isso. Foge, foge. Eu vou pra casa do vizinho. Eu vou pra casa do vizinho. Isso. Essa casa verde aqui. Tá legal. Eu vou ficar aqui. Gente, olha só. Esse gato é maluco da cabeça. Eu achava que era um bicho normal. Mas aparentemente esse catnap é mais doido do que eu pensei. Eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível. E me esconder dele. Ah, ele tá ali. Meu Deus do céu. Calma, calma. Deixa eu me esconder aqui atrás da casa. Meu Deus do céu. Eu não posso deixar que ele me descubra. Ai, senão ele vai acabar comigo. Meu Deus, ele já pegou minha casa. Você quer dormir? Ai, ai, ai. Você vai acabar. Não, não, não. Olha só. O que você quer comigo? O que você quer comigo, seu gato maluco? Eu só queria casa. Mas você não me deu a liberdade pra fazer o que eu quisesse na sua casa. Mas o que? Na minha casa. Mas como assim? Só porque você acha que agora você era meu filho e você acha que a casa é sua agora? É isso? A casa é minha. É isso mesmo. É, é, é. Meu Deus, ele é tão bonitinho, mas ele é tão macabro. Tá legal. É, bem. Papai, vamos voltar pra casa então? A minha casa. Que isso? Você tá se fazendo que gosta de mim? Que negócio que é esse? Você não gosta de mim? Eu gosto de você. Você é meu pai. Tá, vamos voltar. E se eu tentasse fugir, o que você faria só pra saber? Ai, eu nem te conto, hein, papai? É, tá legal. Vamos voltar pra casa sim, ó, o catnap? Vamos sim. O que você acha da gente tirar uma soneca? Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Boa ideia, papai. Boa ideia, boa ideia. Vai deixando os seus irmãos primeiro. Deixa os irmãos aí dormindo primeiro. Vai deixando aí, deixa aí. Perfeito. Aí, ó. Isso. Começa a soltar aí. Isso. Solta eles aí, fumaça direitinho. Enquanto nisso, eu vou meter o pé daqui. Antes que eu acabe. Ai, que nem esses bichos. Pega meu carro. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso fugir. O mais longe daqui. Talvez na floresta. É isso. A floresta. Ele não vai me procurar na floresta. Eu tenho certeza. Ele não vai me procurar lá. Tomara que não, pelo menos. Gente, já faz uma semana que eu tô me escondendo nessa casa aqui. Essa casa escondida numa caverna. Eu acabei encontrando ela, por sorte, abandonada. E eu tô usando esse saco de pão na cabeça, por garantia. Vai que, sei lá, algum daqueles bichos lá, smiling creatures, me encontram. E, bem, no caso, não custa nada. Eu vou atirar uma vez aqui, vai. Faz muito tempo. Ai, que eu não respiro ar puro. Agora, deixa eu entrar aqui. Vou tampar tudo com essas minhas gramas aqui. Pra ninguém me encontrar. Perfeito. É o melhor disfarce de todos. Ai, vou colocar aqui esse saco de pão. E vou ficar escondido. Apesar que aqui é o único lugar que eu posso ficar sem o saco de pão, né? Vou atirar aqui e vou ficar tranquilo. Meu carro tá aqui. Eu tenho aqui minhas comidas. Meus coelhos. Eu caço pássaro. O que der pra caçar, eu caço. Agora, acho que eu vou dar uma deitada aqui. Vou dar uma descansada antes que... Sei lá, o pior. Que barulho que é esse? Que barulho. Papai. Não. Droga, um catnap. Eu já encontrei. Não, não, não. Olha só. Papai. Calma. Que saudade. Eu não sou seu pai, não. Eu sou outra pessoa. Você deve ter se enganado. Eu sou outra pessoa. Você foi um pai péssimo pra gente. Você deixou a gente sozinho. Você não tem noção do mal que você fez pra gente. Agora você vai ter que pagar. Não, não, não. Olha só. Tá, tá legal, tá legal. Deixa eu conversar com... Deixa eu conversar com você. Calma, olha só. O que você acha da gente pensar em um outro jeito? Ande... Calma lá, calma lá, calma. Boa noite. Quer saber? Então vamos ver o boa noite. Vamos ver o boa noite. Tarde demais. Aparentemente. Já soltou a fumaça já, não é mesmo? Tá legal. Boa noite. Meu Deus, quase que... Quase que entrou no meu nariz a fumaça. Tá legal. Gente, ele achou que eu não tava preparado. Mas eu tava mais do que preparado. Eu aqui, ó, fiz uma armadilha perfeita pro Catnap e esses monstros dormirem aqui. Olha lá. Estão todos dormindo aqui. Ele e os irmãos dele estão todos dormindo. A outra tá ali, ó. Nossa, esse fio na parede legal mesmo ali. Mas olha, todos eles estão dormindo agora. E essa grade é totalmente indestrutível. Nem mesmo essa furadeira consegue pegar. Eles acharam mesmo que eu iria ficar parado o tempo todo. Esperando esse Catnap vir. Pois é. Eu adotei o pior gato de todos. Esse pilantra do Catnap. Vou até botar uma outra camada de grade. Por garantia, né? Vai que esse bicho tem que escapar. Aliás, adeus. Catnap. Vou pegar meu carro aqui agora. Beleza. E vou meter o pé daqui. Vou voltar pra minha casa. E vou me levar minha vida tranquilo. Adeus. Catnap.